Estamos em Cabo Verde, na ilha de São Tiago, na Cidade Velha, que foi a primeira cidade que deu origem a esta nação. Foi colonizado pelos portugueses e este é o forte que foi criado em 1593 devido aos sucessivos ataques piratas, como o do Francis Drake, os mais sucessivos de altura. E por isso achamos interessante este espaço e esta história, primeiro pelos piratas e depois também por esta fortaleza e também por estes canhões. A analogia que fazemos é que os piratas por vezes são os nossos concorrentes, que podem estar a atacar ou podem ser nossos cooperantes, o ideal é que sejam nossos cooperantes, mas de qualquer modo devemos estar preparados para defender e temos a nossa fortaleza. Mas devemos estar preparados também para atacar com os nossos canhões digitais e, portanto, como é que nós podemos construir a nossa fortaleza digital. Então passa por várias frentes, tal como um forte é cortito por várias frentes, temos que estar diversificados na presença digital, não só no website como também nas redes sociais e também estamos noutros meios digitais de acordo com o nosso público-alvo, seja ele por email marketing, que terá acesso a qualquer pessoa, é o nosso passaporte digital, como em redes sociais mais específicas que estão a surgir e depois devemos utilizar os nossos canhões para sermos assertivos com táticas específicas para cumprir objetivos, como publicidade segmentada, seja em Facebook, seja no Google, como landing pages específicas para conseguir concretizar um objetivo, com uma produção de vídeo para cumprir um determinado de objetivos. Portanto, o nosso desafio é não ficar só com uma parede, com uma frente digital, mas temos a nossa fortaleza diversificada nos vários meios em que no livro Martin Digital 360 abordamos 18 desses meios que são fundamentais. E no seu caso, quais são as as suas frentes digitais que têm presença online.